O olho vivo. Hoje, na sessão da Assembleia Legislativa da Paraíba, a deputada Daniela do Vale, do Republicanos, era que era da região de Mamanguape, voltou a dizer que está sofrendo ameaças por parte de um ex-servidor da Prefeitura de Mamanguape. Por causa dessas ameaças, a deputada acionou a Polícia e a Justiça para pedir medidas protetivas e evitar qualquer consequência mais grave à sua vida. A ameaça foi via rede social. Não, foi denegrindo a imagem, xingando e nós pegamos, ele publicou o vídeo do dia aqui em que ele fez a ameaça, ele gravou, eu nem sabia que ele estava gravando, então ele gravou, depois ele apagou, mas aí a polícia também já estava atenta e baixou o vídeo. Isso aí já é mais um elemento para que a gente possa realmente efetivar as medidas judiciais que serão necessárias. Deputada, trata-se da mesma pessoa a qual a senhora denunciou aqui na Assembleia Legislativa que lhe fez a ameaça? Sim, a mesma pessoa, mesma pessoa, recorrente, né? Já vinha desde 2017 e após a divulgação e a externalização aqui no plenário por toda a Paraíba, ainda assim continuou. Então, nós solicitamos a medida protetiva e as medidas judiciais necessárias para que realmente esse cidadão, ele siga a sua vida e nos deixe em paz. É lamentável que a gente tenha que acompanhar em pleno mês de março, mês das mulheres, né? Em pleno 2023, uma deputada sendo ameaçada porque um ex-servidor foi demitido porque não estava trabalhando. A justificativa da demissão foi essa. E aí um homem, como qualquer outra pessoa, ter acesso à Assembleia e ameaçar a deputada, e mesmo depois de ela ter publicado, divulgado amplamente essas ameaças, esse indivíduo volta a ameaçar a deputada, é preciso que as autoridades públicas do Estado, Justiça e Segurança Pública, tomem atitudes para evitar qualquer ato que seja mais ofensivo à vida da deputada e também de seus assessores, inclusive da família. Ainda na Assembleia Legislativa da Paraíba, a visita do presidente Lula amanhã à cidade de Santa Luzia foi tema de discussões. O deputado João Gonçalves, do PSB, partido do governador João Azevedo, no entanto, usou a tribuna da Assembleia para lamentar. Disse que por ser uma inauguração de uma empresa privada, já que é uma usina eólica e de energia solar híbrida, a primeira usina híbrida registrada pela Anatel no Brasil, porque uma solenidade é de uma empresa privada, muitas pessoas não vão ter acesso. E o deputado criticou essa privação de acesso das pessoas à solenidade com o presidente Lula. Vamos amanhã, restrito? O povo todo queria receber o presidente, mas criaram um imbróglio com essa história da solenidade ser privada, da empresa. Ninguém entende. O povo estava querendo abraçar o presidente Lula e ficou aí restrita a 150 pessoas. Infelizmente. Aí o deputado João Gonçalves lamentando aí essa falta de acesso das pessoas ao presidente Lula. E muita expectativa, inclusive, para essa visita de Lula amanhã. Será a primeira vinda dele à Paraíba depois que assumiu o mandato pela terceira vez de presidente da República. O governador João Azevedo vai estar presente, senadores, deputados federais, deputados estaduais, diversos prefeitos. Enfim, será uma grande solenidade amanhã em Santa Luzia. Eu tenho certeza que ao vivo, a TV Diário de Sertão, em sintonia aqui com a Rede Mais, vamos estar transmitindo todos os detalhes dessa agenda do presidente à Paraíba.